Marcos era um dos passageiros do ônibus que saiu de Goiânia com destino a São Paulo e se envolveu num acidente na madrugada da última quarta-feira. A gente fica com esse flash, né, de tipo, o estrondo, a gritaria, parecia filme de terror mesmo. O acidente aconteceu em Uberaba, Minas Gerais. O ônibus bateu na traseira de um caminhão carregado com xarope para fazer balas e doces. O produto quente, ele confinado, ele gera pressão, né, então, aí, por isso que esparramou tudo dentro do ônibus. Então, com a pressão da batida, explodiu tudo para dentro, né. Então, aí, eu acho que mais da metade do ônibus encheu de xarope, né. Como era muito grudento, ficava muito ruim se locomover. O ônibus levava 60 passageiros e dois motoristas. Quatro pessoas ficaram gravemente feridas e foram levadas para hospitais de Uberaba. 25 pessoas tiveram ferimentos leves. Quem não se machucou gravemente pôde decidir se continuava a viagem em um outro ônibus ou se voltava para a Goiânia. As pessoas que quisessem manter a viagem até São Paulo iam manter e as que quisessem voltar, iam voltar. Mas, nesse meio tempo do acidente, até eles buscarem a gente no posto da Ecovias, demorou um pouco, realmente demorou um pouco. Deu umas cinco horas, mais ou menos, cinco, seis horas. A empresa Três Estrelas entrou em contato com os passageiros que voltaram para a Goiânia para ressarcir o valor da passagem. A empresa disse que está prestando assistência aos que ainda permanecem internados.